Música Uma amizade provável que surgiu entre o garoto pregláceo e seu amigo Iete. Nuno era ótimo, que trabalhava como aprendiz do tomador de ferras da vida. E ele lhe recomendou, nunca alimente um Iete, você pode dar a pela reta uns vegetais, mas carne não é um plano. Porém, o Iete que estava lá, estava descevendo cada vez mais e ficando fraco. Nuno, com seu coração quente, começou a lhe oferecer pequenos pedaços de carne, que eram de sua revisão. Passado o tempo, o Iete foi ficando cada vez mais forte, até que um dia conseguia se libertar. Mas os caçadores da vida foram atrás, e Nuno rapidamente correu também. Quando encontrou seu amigo caído no chão, sendo apoiado pelo caçador, Nuno foi defender. E para proteger, o Nuno, o Ilam, então, se levantou. Nuno! O Ilam é para o mundo inteiro para explorar. Não sigues nos arrastarinhos! E assim, Nuno e o Ilam saíram caminhando pelas montanhas de trilhões. Juntos, eles eram empatíveis, estouraram toda a Uniterra. E hoje, são campeões de League of Legends. Juntos, eles são campeões de League of Legends. E hoje, são campeões de League of Legends. Obrigada! Aplausos